Hoje Mestre do Terror traz dois contos do Deodato antes de ser Mike e provavelmente a primeira história de quadrinhos dele publicada com o super-herói da Marvel e da DC comigo e com detalhes depois da vinheta Tudo bom pessoal? Eu sou o Gico e você está no quadro Mestre do Terror do canal Gico HQ o canal que tem essa pegada de falar de quadrinhos com essa pegada nostálgica né o quadro Mestre do Terror é esse quadro do canal a gente fala de histórias em quadrinhos de terror feitas no Brasil por brasileiros e às vezes até por estrangeiros que moram aqui também e a gente sempre tenta resgatar quadrinhos que acabaram esquecidos ou não foram republicados um deles que a gente vai falar aqui hoje é o primeiro trabalho do Deodato antes de se transformar em Mike Deodato que alçou a fama o nosso grande Mike Deodato, gente boa pra caramba, desenha demais da conta ele ficou muito famoso desenhando os personagens da Marvel e da DC Comics mas aqui a gente vai ver a primeira história em quadrinhos deles ainda em parceria com o Deodato Pai que faz o roteiro dessa história aqui e é uma história que ele vai desenhar os personagens da Marvel e da DC e eu acredito, não posso estar comprovado isso mas acredito que foi a primeira vez que publicou uma história em quadrinhos aqui numa revista mesmo com os personagens que o deixariam famoso anos mais pra frente e depois a gente vai ver um conto dele também em parceria com o pai que saiu aqui em Aventura e Ficção a revista muito legal, inclusive já falei dessa coleção toda da Editora Abril que trazia histórias, o nome está falando, de aventura e ficção e terror e aqui outro conto dos dois, curtinho falando o que aconteceria se o Lampião chegasse aos dias de hoje aqui não aos dias de hoje não, em 1960 não sei se vocês lembram que a cabeça do bando de Lampião foi decepada e era exibida num museu local lá e a história vai tratar sobre esse tema antes da gente ver os dois clipes contando as histórias todinhas com efeitos sonoros, música de fundo pra você viajar junto comigo nessas histórias fica o meu convite pra você vir desenhar nesse estilo de super-heróis no curso Desenhando Heróis aqui na descrição do vídeo tem um link se você quiser saber mais sobre o curso está interessado, quer recomeçar esse hábito quer fazer parte com a gente desse grande grupo que não para de crescer é um curso que tem dois anos de duração mas você só vai pagar durante o primeiro ano você tem 15 dias de garantia pra explorar todo o curso, todo o conteúdo e também vai parte de um grupo de apoio ao aluno pra você tirar dúvidas, compartilhar seus desenhos mandar mensagem pra gente então fica à vontade pra explorar no link da descrição desse vídeo o curso Desenhando Heróis começa hoje ainda vai ser muito legal ter você com a gente desenhando seja heróis, ficção científica, terror o problema, o interessante aqui é desenhar o que você vai desenhando não importa começa hoje ainda agora sim, vamos ver os dois clipes falando aí essas histórias do Deodato antes de ser Mike era somente, inclusive eu conheci ele assim né Deodato Borges Filho acompanha aí os dois continhos e no final do vídeo eu tô de volta ah, lembrando que um desses contos foi republicado eu não sei se ainda você encontra facilmente mas eu vou, se eu encontrar o link eu vou deixar na descrição do vídeo pra você comprar essas histórias do Deodato em parceria com o pai dele que são muito maneiras e aí se tiver ainda a republicação disponível garanta o seu aí ou compra em sebo que já saiu faz um bom tempinho então não sei se é certo de você conseguir mas de qualquer jeito vou deixar aqui link se eu conseguir pra você comprar esses trabalhos do Deodato antes da grande fama na Marvel e na DC Comics beleza? acompanha aí final do vídeo eu tô de volta o primeiro conto de mestres do terror de hoje foi publicado na revista Mundo do Terror Número 1 lançado pela editora Press em 1982 o nome da história os super heróis moram ao lado texto de Deodato Borges arte de Deodato Filho o texto introdutório nos diz o seguinte vamos imaginar algo fantástico vamos supor, por exemplo que os homens de grande imaginação que se tornaram escritores e artistas famosos escrevendo e desenhando narrativas incríveis tenham captado por uma estranha capacidade criativa um mundo paralelo ao nosso todos os seus maravilhosos personagens imaginemos que os mais fabulosos heróis de ficção tenham nascido de sensações emanadas de uma outra dimensão onde eles realmente existam é de uma história sim que vamos tratar agora e em sua cama o pequeno Luiz legibis de super heróis seus pais uma dupla de cientistas estão preocupados querido nosso filho está cada vez mais afastado do mundo que vivemos ele vive absorvido pelas histórias em quadrinhos passa a maior parte do tempo lendo as revistas e mais revistas adorando cada um daqueles super heróis o marido não dá muita atenção não vejo nada de mal nisso é um comportamento próprio da idade assim que terminarmos esse experimento vamos dedicar o resto do dia ao nosso filho enquanto isso Luiz recebe uma estranha visita em seu quarto tudo bem Luizinho pergunta o Batman Batman ainda bem que você veio responde o menino estamos todos aqui eu, super homem Thor e Hulk os heróis cumprimentam o garoto vocês são formidáveis exclama o menino no dia seguinte a mãe avisa a Luiz que eles vão passar o dia inteiro juntos mas tem uma condição ele tem que parar de ler essas histórias em quadrinhos e conversar com super heróis mas papai não é história eles me visitam todas as noites o pai grita não minta Luizinho e a noite a mãe preocupada pois Luizinho não se divertiu nada durante o dia então eles recebem uma visita sinistra dois homens armados e mais um senhor que parece liderar o bando o velho diz fomos pagos e bem pagos para levá-los para fora do Brasil o senhor doutor Lucas e sua mulher são muito importantes para alguém ou para algum país suas experiências são valiosas e no andar de cima o Luizinho é encontrado os homens querem levá-lo como refém Luizinho então pensa Batman super homem por favor me ajudem então uma mão enluvada pega a arma o chefe ordena atirem dos outros só que as balas ricocheteiam no peito do super homem Thor nocauteia outro bandido enquanto o Hulk eleva um acima de sua cabeça deixa que eu acabo com ele super homem ao final os heróis dizem os bandidos estão acabados Luizinho nós vamos embora obrigado Batman o delegado então chega e pergunta não entendo doutor Lucas como é que conseguiram prender esses criminosos internacionais não me pergunte delegado responde o cientista o senhor não iria acreditar termina aqui a primeira história de hoje a segunda história de hoje foi publicada na revista aventura e ficção número 17 lançada pelo editor Abril em maio de 1989 o nome da história verso e reverso texto de Deodato Borges arte de Deodato Filho a história se inicia com um grupo de lampião cansado faminto e sedento avançando em busca de água de repente um pé de vento fora do comum chama a atenção do capitão as rajadas aumentam levantando poeira que envolve os cangaceiros por completo causando pânico entre os homens e os animais lampião grita que breguiço dos seiscentos de água é esse minha gente nunca vi ventania desse jeito corte temporal novembro 1962 Instituto Nina Rodrigues da Faculdade de Medicina de Salvador está havendo uma discussão a respeito das cabeças decepadas dos cangaceiros são uma atração do museu local e parte da população deseja enterrá-las e em meio a essa discussão em pleno centro de Salvador como que por mágica lampião e sua trupe chegam a cavalo o povo exclama olha só parece cena de filme e alertados pela confusão a polícia chega dão um grito ei vocês desçam do cavalo larguem as armas mas lampião ordena os macacos chegaram corisco vão mostrar pra eles que aqui ninguém fala assim com lampião os policiais então pedem reforços atenção todos os carros precisamos de socorro urgente estão sendo atacados por um bando de cangaceiros a tv da notícia do ocorrido atenção para as últimas notícias um bando de cangaceiros comandados por um sócio de lampião está espalhando terror no centro da capital baiana e o caos está instaurado diante da tal insólita situação que diabos esses malucos fazem no meio da avenida eu estou vendo mas não acredito ah isso deve ser publicidade e no instituto na minha opinião as cabeças as cabeças deverão continuar aqui para pesquisas científicas diz um médico concordo plenamente com o doutor Soares o outro rebate há muito tempo que isso deixou de ter valor científico para se tornar uma exposição grotesca e desumana sem o menor resquício de civilidade e enquanto eles discutem lampião entra no prédio ele vê as cabeças decepadas enquanto um dos médicos diz as cabeças são uma grande atração científica elas não sairão daqui lampião então rebate o doutor tem certeza disso? quem são eles? deve ser alguma brincadeira o que desejam? lampião é enfático cortem a cabeça desses dois cabra finalmente a polícia entra mas já não encontra o bando de cangaceiros só os corpos decepados voltamos para o passado estamos em 28 de julho de 1938 4 e meia da manhã lampião e seu bando dormem um sono profundo da madrugada emboscados pela polícia os cangaceiros são mortos a polícia encontra com eles as cabeças decepadas o tenente tem uma ideia humm... isso me deu uma ideia vamos cortar as cabeças desses dez cabra começando por lampião vai ser mais fácil provar que o bicho está morto no dia 24 de maio de 1969 o projeto de lei 2867 determinou o sepultamento das cabeças dos cangaceiros e o ciclo foi desfeito termina aqui mestres do terror de hoje maravilha galera estou de volta aqui no youtube na quarta-feira para a gente falar de lançamento agora eu vou falar do Conan novamente a gente está dando prosseguimento aqui a playlist exclusiva falando dos hombros do Conan da editora Mythos e aqui a gente vai ter o conto da rainha da costa negra Conan e Bellet de uma maneira bem diferente do que foi apresentado pela editora Abril na época que publicava Espada Selvagem de Conan então você vai ver aqui uma versão eu diria até que meio alternativa com o roteiro do Brian Woods e desenhos da Becky Clunan e outros artistas então você vai ver aqui um Conan que tem uma pegada meio alternativa quase de quadrinho underground quadrinho independente eu gostei bastante da leitura mas se você quiser saber minhas impressões completas sobre o quadrinho então passa aqui na quarta-feira no quadro de lançamento sempre no final do dia a gente está mostrando a edição inteirinha e sem dar muito spoiler para não estragar a tua leitura beleza? vou ficando por aqui se cuida e já fica meu convite se você quiser me seguir nas redes sociais tem um monte de link aqui na descrição do vídeo tem o link também para você conhecer o curso de desenho com mais detalhes e para você ler os meus quadrinhos autorais se quiser comprar material impresso por lá também vende e eu mando autografado para a tua casa beleza? tchau galera se cuide tudo de bom até quarta tchau tchau tchau